Fala aí, sejam bem-vindos no canal, aqui é o Saulo, cara, e hoje vamos com o Devlog aqui, com o resumo do que eu tenho produzido essa semana de live, cara. Se você não tá acompanhando, chegou aqui do nada, voltamos com live aqui no canal, sempre foi uma coisa muito forte aqui do canal, a gente fazer live desenvolvendo, analisando. Então a gente voltou aí agora com uma programação mais fixa, mais organizada, com temas, e a proposta principal é fazer um jogo em live, cara. Completamente em live, do início ao fim. Olha lá, todos os processos, sabe, toda a parte do desenvolvimento vai ser tudo feito ao vivo com vocês aí, me ajudando, me dando umas opiniões, observando o jogo. Cara, eu já criei tanta mecânica pro jogo que foi a sugestão de vocês, então, quem não quiser perder, a live já está programada agora, se vocês tiverem vendo esse vídeo aqui em determinado momento, vai ter uma programação de live aí, ou então já acabou de ter uma. Mas é isso, cara, a gente tá fazendo um jogo em live, e esse jogo, pra falar um pouco pra vocês, né, que não viram ainda o jogo, é um jogo de puzzle, meio de precisão, sabe, um jogo de estratégia, precisão com puzzle. Ainda tá tomando forma, cara, mas ele tá com muita cara de um jogo que você tem que ter uma estratégia pra poder passar da fase, não pode, sei lá, você não pode dar sorte, sabe, você tem que ter o ângulo certo da bolinha pra poder passar, e isso é meio que um puzzle, né, digamos assim. Mas é um jogo que você tem uma mecânica só, você só atira a bolinha e ela rebate. E essa é a mecânica do jogador, né, o principal só tem uma mecânica mesmo, você atira a bolinha. Agora, mecânicas de fase, a gente tem alguns tipos de objetos ali interessantes pra gente trabalhar, temos coletáveis, que vai ser um jogo que você precisa coletar tudo que tá no jogo, tudo que tá na tela pra poder passar de fase. Então, é one screen gameplay, né, você joga a fase numa tela só, e foi pensado, cara, pra ser um jogo em que você consegue entender em uma screenshot, em alguns segundos de trailer, sabe, você consegue entender o que que tá acontecendo, qual é o objetivo. Eu queria fazer um jogo de fácil acesso em termos de não ser complexo. Essa era a ideia principal, que é um jogo bem simples nesse quesito, sabe? Então, pedi ajuda a alguns amigos, meus desenvolvedores, que me dessem uma ideia de uma mecânica, cara, que eu tava sem nada, nada na cabeça. Tô fazendo jogos complexos que eu não posso compartilhar ainda aqui, que não dá pra compartilhar ainda, mas é jogo ruglite, ruglite, né, com árvores de habilidade, com muitas coisas assim, complexas. Tem que quebrar a cabeça mesmo pra fazer direitinho. E eu queria algo mais leve pra fazer no meio tempo, né, porque enquanto eu desenvolvi esses jogos, sobra tempo pra fazer outro. Então, enquanto tá na minha parceria, sobrou um tempo pra fazer outro. E esse jogo nasceu aí, de eu perguntando a alguns amigos meus, de cara, me dar uma sugestão de alguma mecânica, o pessoal chutou alguma lá, alguma muito complexa, né, como é um jogo que eu vou fazer sozinho, eu preciso ser algo que eu consiga realmente arcar com toda a responsabilidade, de maneira profissional, produtiva, e que eu vou conseguir entregar. Então, algumas foram complexas, outras foram simples, e cheguei nessa meio termo aí, se me engano foi o meu amigo, o Matheus, que falou, que você não faz o... que ele gostava, né, de uma mecânica de tiro, que ele tinha que acertar o alvo. Eu falei, pô, tiro, acerto o alvo, gostei, cara, vamos elaborar isso aí, já deu a luz. Então, eu falei, pô, bacana, cara, aí fui, fiz ali um protótipo no mesmo dia que ele deu essa ideia, já era de noite, mais ou menos, já era mais onze horas da noite. Em cinco minutinhos, eu só tentei fazer o protótipo conforme tá na minha cabeça, pra ver o que ia acontecer. Aí ficou, a bolinha quicou na parede, e foi pra outro lugar. Eu falei, tá, legal, acho que tem algo aqui. Aí, no dia seguinte, cara, eu tava com uma like programada no canal, que queria voltar a fazer live, e falei, cara, vou fazer isso tudo em live. Vai ser um conteúdo maneiro pro canal, vai ser uma interessante trocação de amor com vocês e voltar a ter live. Então, eu vou fazer todo esse jogo em live, não vou, em nenhum momento, fazer ele fora das câmeras, sabe? Vai ser tudo em câmera. E aí que nasceu, e foi criando-se, foi, ao mesmo tempo, consolidando a ideia, e já acabou que... eu até conversei com ele depois, ele conversou comigo lá, e falou, pô, cara, tô vendo como é que tá ficando o jogo, não sei o quê. Porque ficou diferente, bem diferente do que eu pensei. Então, você vê, né, como é que a pessoa te dá uma luz, te dá uma ideia. Você pega vários feedbacks, várias ideias diferentes. Você acaba se expressando de algum jeito ali, e criando algo que ele não iria criar. Não em termos de ser melhor ou pior, mas sim de ser diferente. Isso que é muito interessante, cara, quando você vai pra área de criativa, área de jogo, você pode pegar uma única ideia e jogar na cabeça da pessoa, ela vai sair com algo totalmente diferente, porque ela vai juntar as experiências dela, juntar tudo. E, cara, e o resultado final tá ficando muito maneiro, tá ficando um jogo bem divertido. A gente já conseguiu fazer bastante fase aqui, bastante fase mesmo. Nós estamos no sexto, quinto dia de produção. Conforme vocês estão vendo esse vídeo aqui, a gente já fez cinco dias de live fazendo, criando esse jogo. Então, estamos no quinto dia de produção, e fizemos basicamente aí... Basicamente, fizemos até completo, bem completo, os 16 níveis completos, 18, se não me engano. E tá ficando bem interessante, cara. Agora, eu vou deixar aqui um trecho pra vocês, ver como é que tá o produto final, desde o início, né? Que vocês estão vendo aí, bem, em maneira rápida, que eu botei pra adiantar o vídeo, porque foram, sei lá quantas horas de live aí, pode-se dizer que foram mais de 10 horas de live pra fazer, pra chegar o resultado até aqui, que a gente está com agora. Então, eu vou deixar aqui vocês no final, como o jogo ficou como resultado, né? Beleza, cara. Então, aqui vocês estão vendo uma demonstração. Aqui que eu tô fazendo o jogo, como é que tá ficando. Tudo em arte provisória, né? Digamos, arte de protótipo. E, cara, tá bem simples. Aqui eu botei a vida aqui em cima, aqui eu botei o número pra representar, né? Esse 0 seria quantos coletados você pegou, porque quando a gente não pegou nenhum, então tá 0, né? Tudo um debugzinho, mesmo tempo fazendo parte da Rude ali, só pra me entender o que tá acontecendo. E aqui embaixo, 2, é o nível que você tá. Aí você vê que tá tudo bem, cara, prototipado mesmo. Não tô esquentando nada com nada de arte por enquanto, só tô fazendo tudo funcional, sabe? A que eu lanço tudo é você mirar bem onde você quer e parece ser um jogo de cálculo, base, assim, em termos de mira, né? Lembra um pouco até de Angry Birds, cara, pra te falar a verdade. Lembra um pouquinho de Angry Birds, essa jogabilidade, assim. E eu tô pensando em fazer a arte bem no estilo do Angry Birds, sabe, cara? Uma parada bem cartoon, bem desenho. Essa foi a última fase que eu fiz até o momento em live. E é uma fase que a gente introduz mecânicas diferentes, que você tem que quebrar, sistemas, tá vendo? Já começa a introduzir coisas diferentes. Então a gente planejou, cara, lá muitas mecânicas. Então aqui, cara, eu criei um layout só pra guardar os objetos do jogo com as mecânicas que vão ter separadas por mundo, né? Cada mundo vai ter 5 fases. Então aqui eu já deixei pré-determinado, tipo como se fosse uma base, o que cada mundo vai ter. Esse aqui é o mundo 2, no caso, né? Tá na ordem aqui, primeiro, segundo. Esse aqui é o mundo terceiro. Então cada mundo eu separei aqui, já pra meio que organizar as ideias de mecânica, né? E de complexidade também, porque cada vez que evoluir de mundo, vai aumentando a complexidade do jogo. Então vai ficando mais difícil. Então, cara, a gente tá aí, é um bom conteúdo até pro primeiro devlog. Já conseguimos abranger bastante coisa aqui. do que foi feito nas lives. E se você, cara, gostaria de participar do desenvolvimento do jogo, é só lá assistir minha live lá. É toda... Agora a gente tá marcando pra toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. Vai ser de manhã, caso puder comparecer, dá uma moral lá. Caso não, cara, se inscreva aí no canal, porque vai rolar toda semana um devlog do que tá acontecendo. De maneira resumida, explicada, assim, bem mastigada pra quem não puder acompanhar a live. Mas é isso, cara. Muito obrigado aí quem assistiu até agora. Se inscreva no canal para mais conteúdos de game dev desse tipo. E até a próxima live ou vídeo. Valeu!